Sempre que a gente vê alguma coisa da Leila, a gente vem preparado para uma novidade, porque ela sempre nos surpreende com algumas coisas que ela faz. Eu tenho amizade com a Leila já há algum tempo, somos amigos pessoais de confidências e tudo mais, mas mesmo assim, ela sempre acaba mostrando para a gente uma coisa nova. A coragem que ela tem e a inovação que ela teve para esse negócio que ela fez hoje, para essa festa que ela fez, nós estamos conversando entre os palestrantes lá na mesa justamente sobre isso. Ela é uma pessoa que ela consegue encantar até quem já é do ramo dela na área de palestras. E cantar foi uma coisa nova para a gente, que era um sonho que ela tinha. Ela fala isso muitas vezes, que ela tinha esse sonho. Então, mais uma vez, ela realizou o sonho dela, conseguiu fazer. Então, para a Leila, parabéns. Você sabe o carinho que a gente tem, quando a gente se conhece, quanto tempo que a gente se conhece. Obrigado pela oportunidade de te ver cantar mais uma vez, a minha madrinha.